Tem um programa que vocês falam assim, gente, isso aqui é muito gostoso a gente fazer junto, sei lá, ver um filme, alguma coisa que vocês gostam de fazer. Todo mundo junto? Raios que você faz. Eu amo. É que tá bom. É que todo mundo viu. Pode vir. Tem um sapinha. Aqui? Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar. Aí é animado, né? Mas convidar que é bom nada, né? Vocês têm alguma superstição? Alguma coisa que vocês não fazem aqui de jeito nenhum pra não dar azar? Pra dar sorte. Ou alguma coisa que faz pra dar sorte? Tem alguma coisa, gente? Eu não gosto que xinguem nome ruim. Encanto nenhum, hora nenhuma. Eu não gosto. Tipo palavrão? Palavrão pode falar, que às vezes até eu falo. Ela xinga muito, eu não. Ela é desbocada. Aí coisa assim, eu não gosto de xinga nome ruim. Ah, você acha que dá uma... Entendi. Eu não gosto. Eu acho que pesa, né? Eu acho, né? O que houve, Fabrícia? Bastora, aproveitar que eu não chego a ninguém aqui ainda. O que aconteceu? A senhora sabe que eu sou casada, mas... Ó, abençoado. Eu tô sentindo atração pelo... pelo rapaz da feira. Fabrícia, não te punas, tá? Eu dizia Maliquias 4782, não é? Sim. Não punar e vocês vão tornar todos nós embriões nós mesmos. Você acha que isso é coisa do... De quem, pastora? De quem? Duas palavras? Uma palavra? Do vogal? Do diabo? Ah, não fala. Não fala, não pode nem falar. Você está repreendindo esse nome que não vem aqui. Fala mais desse ferrante pra você limpar isso. É um peito piludo, um braço pra fora. Eu fico louca com cafuçu. Eu não posso ver uma bombo que eu me deixe... Ai, eu... Não tem ninguém que alguma gente flanda, mas eu fico louca com cafuçu. Aqui o único que escuta a gente é... né? Ele vende aquelas coisas assim, mas... Polícia? Berinjela? Sim. Ah, também não pode falar berinjela? Não pode. Nada que remeta... A sexo? Aaaaaaah! Às vezes em gravação o Marquinhos tem um momento que ele precisa falar um monte de coisa, gritar, falar, a gente deixa ele sentadinho e começa a gritar, 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 e depois ele volta pra gravar mais calmo. É pra sair, né? É, tá certo. E nada contra quem vem. Não, não tem seu processo, né? Não tem seu processo, tá tudo certo. Mas tá certo, tá certo. Se eu for buscar, tem a ver de novo com papai e mamãe, né? Eu não quero ficar preso nessa roda gigante, mas é isso que acontece. Tudo certo. Fala mais um pouquinho disso aí. Quero saber. Deixa eu te falar. Eu já falei que você é um charme, hein? Não, hoje não. Caprichoso. Depois de muito tempo você foi guerreiro, leão. Vamos transar? E se falando de Brasil, são números realmente alarmantes. E vamos de esporte. Dessa vez o Real Madrid meteu de goleada no Barcelona. Vamos com imagens? Agora, Rafa, projeto muito legal que você tem aqui na Maré, dança na Maré? O Dança e Maré. O Dança e Maré. Ah, que linda. A blusinha aí, ó. O marketing dela aí de milhões. Então, o Dança e Maré foi um grupo que eu criei em 2019, quando eu tava começando a ter um contato assim com a dança. E eu criei ele com a meta, meio que com a meta que eu tenho assim de vida, né? Que eu quero mostrar a Maré, seja com o humor, seja com a dança, né? E a gente grava os vídeos aqui dentro porque, sério, acaba que às vezes eu recebo algumas mensagens de gente que me questiona como que a gente anda aqui dentro porque acha que aqui dentro é um campo de guerra. E a gente que mora aqui, a gente sabe que não é assim. Ó a música alta aí, ó o som alta. A gente sabe que é festa o tempo inteiro. E com os gestos simples que a gente faz, como filmar um vídeo de dança assim em algum lugar aberto aqui na Maré, a gente já mostra que a gente pode andar aqui à vontade, que a gente pode sair, a gente dança, a gente brinca e que é bom viver aqui dentro, sabe? Que é tranquilo viver aqui dentro. O que é isso? Trabalho.